Tum, tum, chico, tum, tum, tum. Oi, eu sou a Maria Rita. Vou contar uma história. Sandra e suas amigas, Maria, foram passear de excursão. Vocês já foram passear de excursão? Elas foram numa praia deserta. Tudo era pra ser um dia inesquecível. Sandra disse, vamos tirar muitas fotos pra exibir no Facebook. Mas não contavam com as borrachudos e as vespas. Veio uma enxame em cima delas. Sandra levou uma picada bem na boca de vespa. Ficou com os lábios inchados. Queria fugir. Voltar para casa. Mas o ônibus só regressaria no fim do dia. Isso significava que tinha que conviver com sua boca deformada. O calor do dia estava de arrepiar. Maria disse, vamos fazer uma maquiagem pra despistar. Mas não adiantou. O rosto estava deformado. Não tinha jeito. Todo mundo queria saber o que era aquilo. Sandra tinha que explicar que fora picada por uma vespa. Os risinhos e as piadas, ela não aguentava mais. Uns diziam, por que você não passou protetor? Ou nem pensei nisso. Que dia, que passeio. Ficou na história. Sem fotos. Nada pra ser lembranças. Depois, mas aprendeu a lição. Sempre que ia passar, levava o protetor de insetos. Não é? Beijinho pra vocês. Cuidado com as vespas.